Bom, eu não sei quem que aí comentou nos comentários aí no canal Diz que queria ver o bairro Teixeirão Bairro Teixeirão Tá aqui, nós tá aqui no bairro Teixeirão agora Você pediu? Então deixa seu joinha aí com seu comentário aí Deixa seu comentário aí E inscreva também, tá? Inscreva também, se você já tá no canal, inscreve aí Compartilhe também aí Vamos dar uma hortinha aí no bairro Teixeirão rapidinho Pra você ter noção Tá querendo chover bastante Tá querendo chover bastante, tá? Vou ligar o ar aqui porque tá quente demais Meio quente Vamos pegar a avenida aqui, ó Pra você ter uma ideia, né? Ó Avenida das Comunicações Nas proximidades, nas primeiras... Vamos manter aqui mais um pouquinho pra frente Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho Aqui é o bairro Teixeirão, tá? Vamos pegar... Vamos entrar nessa rua aqui Né? Tá mais ou menos aí Ó Vai o Teixeirão Alguém pediu aí Você não vai assistir o vídeo e deixar sem o seu joinha aí Dá 5, 6 joinha aí Ah, vai ter que jeito, né? Ó Vai o Teixeirão, tá? Teixeirão Esse Teixeirão foi famoso, tá? Tem uma manchinha aí no meio da tela aí Mas eu não sei onde que tá pegando, tá? Não sei se é do para-brisa ali Acho que é do para-brisa Mas é lógico que é o jeito Tudo aqui tá batendo reflexo aí, tá? Desculpa aí que eu cacei, cacei lugar Pra não colocar cama Não teve jeito não Não consegui colocar de outro jeito não Né? Eu trabalhei aí também no bairro Teixeirão aqui Bastante também Né? Vamos pegar pras esquerdas aqui Bom, é Aqui é a última rua ali perto do campo Campinho aí Do lado direito Tá abandonado, né? Vamos subir aqui de novo aqui Subir aqui Embaixo tem cheirão, tá? Alguém pediu, tá aí Compartilha também aí, tá? Compartilha e comente aí Embaixo aí se você assistiu Se você gostou Aqui é páreo, né? Nós estamos assim Numa rua, né? Na rua Eu vou colocar uns vídeos anteriores Que eu gravei Tá gravado aí Depois nós posta isso aí também, tá? Temos vários vídeos pra postar aí Mas não deu tempo, né? Eu não vou subir até lá em cima Lá porque lá é onde nós passemos Que é a Avenida das Comunicações Vamos pegar pras direita aqui Né? Você que mora no vilagem aí, ó Compartilha o Teixeirão aí, tá? Mas se você Compartilha o bairro Teixeirão aí Vamos pegar pra esquerda aqui Vamos sair Pra vocês terem uma noção Depois eu passo na outra ali Não, vamos reto aqui Vamos reto aqui mesmo Não precisa participar aqui Vamos virar ali Vamos sair no Rodrigo ali No Mercado Rodrigo, né? Compartilha no WhatsApp aí, rapaz WhatsApp, Facebook Compartilha, você me ajuda aí E um Feliz Natal que passou aí Um próximo ano novo a todos, né? Deus abençoe aqui Seja bom pra todos Eu falo ano novo porque você tá de férias Ou você que não tá Simplesmente vai mudar o número, né? O número do calendário Mas o dia e a noite A batalha é o mesmo jeito, né? É isso aí Aí, ó Lado direito aí, ó Constro Norte Constro Norte Eu agradeço vocês todos aí Deixa seu joinha Seu comentário Não vai até cheirando Nós vamos pegar pra direita aqui E vamos terminar o vídeo Aí nessa esquina aí, ó Era o supermercado Rodrigo Agora a farmácia E o Rodrigo tá logo É, depois de três Quatro lojas ali, né? E Ele faz o fundo ali também É, com essa rua lateral aqui, né? Na esquina Na farmácia Esse Já teve Já teve acidente aqui, ó Nessa esquina aqui Com esse semáforo, tá? Com esse semáforo Já teve acidente Tem bastante oficina de moto aqui Né? Hoje o movimento tá bem fraco aqui Bem fraco mesmo Pelo que eu já vi Que eu vi E tô vendo Agora tá bem fraco agora Né? É isso aí É Agradeço a vocês tudo Por todos aí E até o próximo vídeo aí Fique com Deus a todos aí Valeu Fique com Deus a todos aí